Imagina cursar uma graduação com a mesma qualidade de ensino, em menos tempo e pagando menos? Na UniGuairacá, você pode. Faça sua matrícula no curso de Enfermagem, Farmácia ou Fisioterapia, num formato mais ágil e uma estrutura moderna. Estude com quem é referência estadual na área da saúde. Invista no seu tempo. UniGuairacá, sua conexão com o mercado de trabalho. Amém.